Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Clinicando E hoje nós vamos dar sequência ao módulo A série Lesões Fundamentais Hoje, a lesão fundamental que nós vamos falar, o grupo de lesões fundamentais São aquelas por aumento de espessura e cor Uma produção Imagos Film Production Canal Clinicando Apresentação Caetano Baptista Né Tema de hoje, lesões fundamentais por aumento de espessura e alteração de cor É isso aí pessoal, hoje então nós vamos comentar as lesões fundamentais De aumento de espessura do epitélio e alteração de cor E agora nós vamos falar sobre a alteração da espessura do epitélio Geralmente quando o seu epitélio ou sua mucosa ganha espessura Você pode ter duas variantes de cor Ou ele fica esbranquiçado ou amarelado Ou ele vai ficar avermelhado Então quando é que ele fica esbranquiçado ou amarelado Vamos ver através desse esquema histológico Pois bem, recordando o corte histológico Nós temos aqui superficialmente a camada de queratina Logo abaixo são as células epiteliais Inferiormente a camada basal ou germinativa E abaixo e mais profundamente nós temos o conjuntivo Rico em fibras nervosas, vasos sanguíneos e linfáticos Quando nós temos aqui, na camada mais superficial Um aumento da espessura de queratina Nós temos uma alteração tecidual Essa alteração tecidual é uma alteração de espessura Podendo ser representada por este esquema Note que houve um aumento na espessura Da camada de queratina Nós chamamos isso de placa Placa é um aumento da espessura Onde esta alteração é mais extensa do que alta Então é isso pessoal Você teve um aumento da camada de queratina Que é a parte mais superficial que recobre uma mucosa, um epitélio Então você teve um aumento da camada de queratina E esse aumento, geralmente ele é mais extenso do que alto Ele é mais extenso do que alto Então ele é chamado de placa E aí pode confundir placa com uma outra lesão branca Que também ela é mais extensa do que alta Chamada de membrana Como é que eu faço para saber a diferença entre uma membrana e de uma placa Se as duas são brancas e se as duas são aumento de espessura É muito fácil Você vai assistir a nossa série de manobras de semiotécnica Vai olhar aquele vídeo que fala sobre raspagem Que é uma manobra de semiotécnica Então você faz a inspeção, você palpa E aí você vai usar a raspagem Quando você tem dúvida se uma lesão branca é membrana ou placa Por quê? Porque se você raspar, seja com uma espátula de madeira Seja com uma gás e uma espátula metálica Se você raspar a lesão branca e ela ceder É uma membrana Se você raspar e ela não ceder, ficar lá É uma placa Lembrando que placa que é placa Não destaca Ok? Maravilha Então vamos ver um pouquinho agora das membranas E através do corte histológico esquemático E depois a gente já emenda o clínico Vai lá Nós podemos ter agora uma outra alteração Que aumenta a espessura e é destacável Se for destacável quando se passa uma gás ou uma espátula Denomina-se de membrana Lembrando que membrana se destaca a raspagem Que é uma manobra de semiotécnica Lembrando que placa que é placa Não destaca Placa que é placa Não destaca Mancha Também conhecida como mácula Você pode usar o termo mancha ou mácula O que é uma mancha? A mancha é uma alteração de cor no tecido Seja eliptelial ou mucosa Onde você tem pigmentação escura Mas não tem elevação Não tem volume É apenas uma alteração de cor Um exemplo prático serão essas manchas que a gente tem na pele Esse chamado de nevos São manchas que elas são planas Você não tem volume Então a gente chama de mancha Então vamos dar uma olhadinha em mancha enegrecida Vamos ver um aspecto então histológico através desse esquema Olha aí Em seguida podemos ter outra alteração Que é a produção de melanina Através da alta produção pelos melanócitos Este aumento na produção de melanina pelos melanócitos Que poderão estar aqui no permeio da camada epitelial Caracteriza clinicamente através de uma mancha Portanto a lesão fundamental Que nos mostra escurecimento de tecido Sem elevação de espessura Ou aumento de volume É denominado de mancha Maravilha Então a gente aí teve uma ideia de uma mancha No seu aspecto esquemático Mostrando o melanócito produzindo as melaninas E você pode reparar que ela produz dentro do tecido Dentro do epitélio Então não tem aumento de volume Porque se tiver aumento de volume Uma mancha ganhar volume Aí ela está proliferando também células Então já vira uma pápula ou nódulo Enegrecido que seja Ok? Mas se ficar plano é mancha ou mácula Tá certo? Então essa é a definição de mancha ou mácula Vamos ver isso clinicamente agora Como é que se apresenta Vamos lá É isso aí pessoal Então vocês já tiveram teórico Já tiveram slides histológicos esquemáticos E a parte clínica também Ok? Então hoje nós encerramos esse módulo De lesões fundamentais por aumento de espessura e cor Ok? Acompanhe então o outro módulo Que nós vamos fazer também Sobre lesões fundamentais Lembrando de se inscrever no canal De compartilhar essas aulas aqui Para que a gente consiga produzir mais conteúdos para você Muito obrigado pela visita E até o próximo Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri